É, mas tem o calor, né? O abafamento do campo. Hoje tá marcando 31 graus, né, Daniel? Vamos ver. Olha o Grêmio chegando, vem o cabeceio! Gol do Grêmio! Gol na cobrança de escanteio! Aqui a gente faz essa ressalva, né? Uma coisa é o design. Olha o Grêmio chegando. Chute! Gol do Grêmio! Tá aí o que a galera gosta. Tá aí o que a galera quer! E mais um contra-golpe rápido do Grêmio!